Rapaziada, o funk é um bagulho meio crazy, tá ligado? Às vezes a gente começa a seguir uma linhagem e o bagulho pira em bola de uma tal forma e vários artistas do funk perderam a vida por se expressar, tá ligado? Eu acho que quando o cara fala que na comunidade carente o Papai Noel não é branco e sim aquele cara que tá defendendo o bagulho, o cara não tá falando apologia ele tá falando o que ele viu a vida inteira, tá ligado? E é por isso que eu tenho orgulho de chamar um cara que dá aquela levada lá de Santos, tá ligado? É um sobrevivente, além de ser uma relíquia do funk porque o funk carioca não precisa bastar nada pra ninguém, nem provar nada pra ninguém, tá ligado? E o funk de Santos tem seus representantes, teve também seus representantes Ele vai começar cantando vários bagulhos dele aí que foram estourados na voz de MCs aqui do Rio de Janeiro e a rapaziada vai conhecer e vai ter um carinho pra esse moleque chamado Neguinho do Cacheta Neguinho do Cacheta, obrigado pela presença Nossa, o bode tá passando a 9h, fala pras amigas Esses moleque são É foda E clicou na gedeira Dei uma frisada na corda Liguei no bobo que ele tá com uma amigada Olha, olha, olha Só sei Se ela me for dar uma coleção Mas sabe ela não vê Vem de Jesus Que ela tem Gê e o Yaiji dizem Se vo E aqui ela trouxe Dizem se vo Aí eu passei a me perguntar Se ela tem R1 E tem X e tem 5 Eu sou um C3 MC Eu fiquei pensando Será que ela vive, hein? Vai ver Nós se batemos Nós dois somos Vida louca Não quer compromissar Só quer não saber ver Deixar na boca Louca Que louca De um whisky na balada Mais esquenta Foi na cana Fala pra sua gira Mas do avião O negu tá Toma 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 A noite toda Vai Eu vou rolando Pra nós Eu vou mandando a voz E vai Por favor Não para Assim O tom Toma Toma Vem 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 Foi na praia de Maris E eu já se encontram outra vez E ela falou Nem que eu não Sabe o bem que tu me fez Eu sei que tu pegou Minha amiga que ele De outra vez Ela sabia Roda de funk Eu tô Outra vez Tá querendo agora? Tá Vai ter que Revolar Vai Revolando Pra nós Eu vou mandando Na voz E vai Por favor Não para Rafinha O tom Simplesmente assim É a roda de funk Original Ai Desse jeito Reguinho do Cachito é presente Aqui no Rio de Janeiro Aqui em São Gonçalo Na famosa roda de funk Que é o seguinte Lenda É quando você não conhece Aqui É o fundamento Certo? Tem vários caras aí que Na minha infância Curtia muito E pra mim é um privilégio Estar aqui Certo? Por isso que nós vamos vir Rafinha Pois se juntou O começo Meio fundão A vida toda Dia, noite Na contenção Só tem moleque louco Traficando de 4, 5 Lá na boca Tá fiente Do fato Só quer uma melhora Pra coroa Se juntou O começo Meio fundão A vida toda Dia, noite Na contenção Rala na boca Tá fiente Do fã do zoguel Mas melhora Pra coroa Já começou Nascendo na mesa Pra tomar o café Se eu nem sou Gonçalo Neguinho Veio de la coxa E no pé Na comunidade Sou raiz Tô de boa E não tô à toa Não quero só Um pute no pé Quero a melhora Pra minha coroa Tô de boa Mas não posso Mas fica à toa Mas se juntou O começo Meio fundão A vida toda Dia, noite Da contenção Lá na boca Tá fiente Do fã do zoguel Mas melhora Pra coroa O final de semana Chegou Eu passo direito Muito menos Toma o café Todo tempo Na minha coroa Pega a camisa Minha calça O tênis E o boneco Eu já saia na fala Vai pro Rio Vai devagar No banco de entrada Com a camisa Reserva Bateu do piloto É titular Tenho ciência De tudo o que faço Pra tirar a melose Do meu sabor Peço no cão Peço na mão Do marido Minha filha Minha coroa Sou de boa Mas não posso Mas fica à toa Mas se juntou O começo Meio fundão A vida toda Tira a noite Não posso Não posso Não posso Não posso De estar na cidade de vocês Valeu São Gonçalo Valeu Niterói Certo? Ó E não só o funk do Rio de Janeiro Tá ligado? Que é o fundamento Mas a Baixada Santista E a minha grande São Paulo Temos nosso valor também Por isso que Os da Antiga Junto com a nova geração Criaram a Roda de Funk E por isso Que o funk tá espalhando em todo o Brasil Como vocês vão vendo E aqui na Roda de Funk As novinhas tão a mil É, as novinhas tão a mil Hoje é o que importaram E com ela Vai, canta novinha É, as novinhas tão a mil Fez nada de rio Correndo de nave Eu passei Cortar na lagoa A bermuda tombe no plano Que chove E com ela Peguei meu carro Que hoje eu tinha um baile Só Gonçalo Eu coloquei no pé E dentro de alguns segundos Eu tinha acelerado E na minha direção Seis gataram e trinta filmado E gostou do lado Se a presença do É solteira Tá normal Falei pra elas Tô indo pro bar E na capitão Se tu quer ir Então vem Com atenção Eu vi a novinha Furo a lupa Eu parei Tem coração E só Gonçalo Pra me ver Foi até o chão Hoje a novinha Ficou nada Tava com a missão Só pra sofinha As novinha Tava mil Fez até o vizinho Hoje eu vi Portando Portando a lagoa A bermuda tombe no plano Que chove E com ela É solteira Tava com a missão Fez até o vizinho Coelho de nave Portando a lagoa A bermuda tombe no plano Que chove E com ela Tinha mais seis Foi verístico Eu só quero Na minha solteira Que se partizasse comigo E partiu pro Ronei São Gonçalo Que no dia seguinte Era um domingo Ensolarado Peguei a moto em casa E deixei logo o carro Depois fiz o convite E eu e me resisti Convide as gata Do em vida Saí de gente fria Ela está bem Essa é a vida Que tamo vivendo Se é progresso Vem Tatero E na marina Outra loira Que me viu E falou Teu negu Das novinhas E tá Viu Tu viu As novinhas Tava mil Fez até o vizinho Hoje eu vi Portando Portando a lagoa A bermuda tombe no plano Que chove E com ela Olha que eu cortei É A dovinha do anil Fez até o vizinho Guardando o dinamio Eu partiu Sim Portando a lagoa E no garoque chove E com ela Te ama e sei Foi ver isso Como eu tava na rota de funk Eu só quero ver a minha solteira Que se partizassem